Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31, domingo, já é meio dia e eu acordei mais ou menos umas 11 horas E porque eu tava muito cansada dessa semana, né? O Gabi já começou a trabalhar de novo porque ele tava de férias E eu ainda não, ainda tô em quarentena, né? Trabalhando de casa Porque é o lugar onde eu trabalho, só poucas pessoas voltaram a trabalhar e eu ainda não Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito na casinha nova Já botei minhas coisinhas aqui no sofá, que eu tava organizando, medindo algumas coisas Medindo as paredes e tal pra ver o que a gente vai fazer Também tava vendo a minha agenda de vídeos, tá vendo a Joyce enquanto isso E também tô lá postando não, tô upando o vídeo pro editor pra eu poder editar ele E agora eu tenho que lavar uma loucinha e vocês vão me acompanhar Bom, a gente já comprou algumas coisinhas, tipo coisinhas de limpeza, tá? O que precisava E olha, depois a máscara que eu tiver, quando eu fizer o tour certinho pra vocês eu vou mostrar E a gente também queria comprar umas coisinhas básicas Porque é óbvio que a gente vai tá bem apertado esse mês, né? Então... Nem ontem eu lavei bastante louça, né? Eu lavei bastante roupa porque a gente deixou acumular bastante roupa E um dos vídeos que eu quero fazer pra vocês agora vai ser então o tour pelas coisinhas que a gente tem Porque é claro que com o tempo a gente vai botar mais coisas, né? Eu quero fazer um vídeo falando toda a nossa trajetória, assim, como é que foi pra conseguir Como é que foi... Todas as mãos que a gente teve que fazer, sabe? Que a gente teve que ir de um lado pro outro E é claro, todos os probleminhas e coisinhas assim que aconteceram até agora Eu não sei se esse vídeo já foi no ar ou se esse vlog vai antes Sabe que aqui já tá voltando tudo ao normal, assim, né? Tipo, as praias, os lugares Hoje é dia 31, então, tipo, a partir de amanhã já vai abrir muito as lojas Até, tipo, lá de as grandes, sabe? Tipo, acho que a Primark abre amanhã, a Ikea Então não é bom, né? Pra fazer vídeos e tudo mais Mas eu espero que isso seja bom também Ou seja, que esteja tudo controlado realmente Pra que possa abrir com segurança E agora vocês podem ter reparado aí ou não Mas a gente ainda não tem geladeira, né? Então a gente tá esperando chegar Ainda bem que a gente conseguiu comprar uma, né? Graças a Deus Então as coisas que a gente tem que, tipo, cuidar As comidas e tal pra não estragar É o que a gente vai fazer E agora eu vou fazer um suquinho Nessa coisinha de fazer suco aqui Que eu vou mostrar pra vocês Porque daqui a pouco eu quero fazer exercício Então é só pra dar um upzinho mesmo, sabe? Pra não ser uma coisa muito pesada Eu vou usar um rechinho de suco que tem aqui Vou botar o copinho aqui embaixo E é muito fácil de usar essa maquininha As laranjinhas já estão bem limpinhas Só cortar meu meio E limpa Tem que espremer assim Sério, tem tanto material de vídeo Tanto Que tá dando três horas e pouco Claro que eu vou fazer cenas rápidas, assim A gente arrumando as coisas Mas pra vocês terem uma ideia Vamos ver quanto é que tá agora É três horas e dezessete Então tem muito material pra ver aí Agora eu vou tomar o meu suquinho Continuando vendo o vídeo da Joyce Depois eu vou botar a roupa pra fazer exercício É muito docinho Cítricozinho ao mesmo tempo, claro As laranjas daqui Tem uma laranja que é da madeira, eu acho Não sei de onde é que é a tal da laranja Mas ela é muito doce Tipo, é uns laranjão assim Pra fazer suco E super docinhas Eu nunca vi laranja tão doce assim Essa daqui em especial Eu não vi de onde é que era Eu comprei no Mercadona E eram umas laranjonas assim bonitas E eu só peguei, sabe E no fim agora o vídeo ficou Tipo, prontinho no editor Pra eu editar e tal Então acho que eu vou fazer isso Vou editar primeiro Pra depois fazer exercício Porque eu gosto de Otimizar o tempo Como eu já falei pra vocês Então enquanto uma coisa tá acontecendo Eu faço outra Então eu vou editar o vídeo Vai demorar um pouquinho E aí depois que eu Vé renderizando ele Que é tipo, salvando ele Com todas as alterações que eu fiz Ele ainda tem um tempo, sabe Tipo, às vezes demora meia hora Então essa meia hora Eu posso fazer exercício Por enquanto eu não tenho Cadeirinha ainda Pra ficar na minha mesa Mas graças a Deus Eu tenho esse sofazinho Que foi doação E eu vou falar pra vocês Sobre isso num vídeo Bom gente, como vocês viram aí Eu já fiz exercício Agora eu vou Eu já editei vídeo também Que vai ao ar daqui a pouco Só que eu percebi Que a minha impressora Não está conectada No meu celular E tudo mais Então eu vou ter que Configurar ela Que é o seguinte A gente comprou uma geladeira Só que ela vai vir Parcelada na nossa conta de luz Eles precisam que eu assine um contrato Não sei o que Só que eu tenho que imprimir esse contrato Eu fui imprimir e me lembrei Que a impressora não tá ligada A minha rede nova de Wi-Fi Aqui na minha impressora Tem como configurar Online Tem como configurar a rede Nela mesmo Tanto pelo aplicativo do celular Quanto nela Mas nela é bem mais fácil Eu tentei configurar pelo aplicativo E foi uma lezeira Eu tive que desligar o roteador Não sei o que E não se fez nada a ver Porque eu não lembro De não ter feito isso na primeira vez Então eu pedia configuração manual Tipo dizer assim Configuração easy Aí easy Só que era mais difícil Do que a normal Daí era pelo telefone E agora essa configuração manual É só eu botar aqui Procurá-la E botar assim Olha Consegui configurar Sério Essas câmeras Nossa Eu tô muito louca Muito cansaço Essas impressoras são tudo De longe eu consegui imprimir as coisas Muito bom Dos lados e tal Papel Bom gente Eu vou fazer uma pipoquinha agora Que já são 5h28 Eu tava resolvendo algumas coisas De documentos Ai eu acabei de postar o vídeo Da mudança pra vocês Já tem vídeo aí Eu vou fazer um pouquinho agora Porque eu tô com fome Vamos ver como é que sai Porque é a primeira vez Que eu vou ligar o bugão Vamos ver mesmo né Olha como é que ficou Minha pipoquinha A cara tá feia Mas ela tá boazinha Umas queimadinhas Aí o Gabi disse que eu tinha que pôr a manteiga depois E não antes Bom dia gente Hoje é dia primeiro Segunda E eu queria mostrar uma coisinha pra vocês Eu vou fazer exercício agora Não vou mostrar de novo Porque ontem eu já mostrei Já mostrei outras vezes né Então eu quero mostrar um top Que eu comprei na Decathlon E talvez Eu não sei se vai ter aí no Brasil Mas Eu acho que pode ajudar muita gente Assim Olha Eu precisava de um top Que fosse firme Tá Pra mim fazer jump Porque enfim Tu fica pulando né Então eu comprei Esse aqui da Decathlon Ele tem zíper aqui na frente Tem esse coisinha aqui também Que ajuda a segurar Fechado né Aí ele é assim Como se tu vestisse ele Também aqui ele é bem reforçado As tiras são super grossas E aqui também tem pra tu regular né Então eu tô achando ele bem bom Ah ele tem bojinho assim ó Pra proteger bem Só que tem um probleminha Às vezes É Eu tenho umas costurinhas Assim do zíper por exemplo Que acaba me assando Então eu gosto de usar um assim também ó Sabe Todo fechadinho Esse aqui é da Brasil Suco que eu comprei há mil anos Ele não sustenta muito Mas então Se eu uso esse daqui por baixo né E esse aqui por cima Então o de cima sustenta E não me assa né Então eu tô usando duas coisas diferentes Pra poder Ter um resultado diferente Também teve uma vez Que eu tava pulando Só com aquele outro ali E o bagulho abriu O zíper abriu Óbvio que a sorte Eu tava em casa Tudo né Então não tinha problema Tava no meu quartinho E só que imagina Tô tendo numa academia Num negócio Aquilo ali Ah minha filha Acho melhor sempre usar Um normal assim Por baixo sabe Pra não ter problema Eu tinha visto que no Brasil Tem um bem legal Pra vender também Que sustenta tudo Que pega e puxa Que não sei o que é E eu tentei procurar Um parecido aqui Só que não tem Sabe Agora vamos lá Vou escolher algum vídeo Infelizmente hoje ainda Não tem vídeo da Falavinha Então Eu tinha esquecido Que de domingo pra segunda Ela não posta Eu vou ter que procurar Algum outro videozinho Pra eu poder Ver enquanto faço Meu jumps Gente Já fiz meu exercíciozinho E agora Eu vou tomar banho E tal Vou me arrumar Eu quero gravar vídeo pra vocês Provavelmente Esse vídeo que eu vou gravar Vai antes desse vlog Que eu tô fazendo Mas eu vou testar aqui Uma coisa com vocês Tava ansiosa pra fazer Que é Eu quero ver Se eu deixo A minha playlist Eu tenho várias Playlists Músicas Louvores Assim né Uma que é nova Eu vou tentar Deixar ela Altinha Assim pra eu poder Escutar tomando banho Porque eu adoro Escutar música tomando banho Né E uma das vantagens Que eu tenho agora Também é tomar banho De porta aberta Tranquilamente Antes eu tinha que levar Tipo um doczinho Assim pro banho Só que eu tinha comprado Uma prova d'água Lá na Primark E ele não funciona direito Às vezes ele Conecta no iPad Ou no celular Às vezes não Então Eu vou deixar A minha musiquinha Rolar na casa toda Agora Pra eu poder tomar banho Deixa eu ver se dá Pra ouvir no banheiro Ah Dá pra ouvir tranquilamente Então é isso Eu vou tomar banho agora Né E depois a gente fala de novo Bom gente Já imprimi aqui o roteirinho do vídeo Enquanto estou vendo No meu mundo Minha vida Vou arrumar aqui o meu cenário Como é que vai ser Já almocei Já escovei os meus dentinhos Pra fazer uma maquilagem E pra fazer videozinho novo Pra vocês Bom já fechei aqui a janelinha Vou fechar a porta também Pra dar Eita Eita Pra dar menos barulho possível Um pauzinho No meu vídeo Que eu estou vendo Do Carlinhos e do João Fiz uma makes Rosa Porque eu gosto de rosa Me deu na tela de fazer E eu fiz Vou colocar o ringlet aqui E vou começar a gravar Gente Eu já gravei o videozinho Pra vocês O tripé tava aqui A câmera Eu tava gravando o áudio aqui Essa é a minha gambiarrinha de hoje Eu tava morrendo de calor Porque eu tive que fechar a janela Por causa do barulho E agora Vamos abrir Só uma frestinha já Dá uma ventania Eu falei ali no vídeo Que daqui a pouco Chega o frigorífico Que a gente tem que agitar Uma coisinha na eletricidade E é isso que eu vou mostrar Pra vocês Provavelmente Daqui a um tempinho No gural aqui Deixa eu ver A loucinha já Ela vem Ah não tem mais louça Pra lavar já E uma notícia bem legal Assim também É que a Ikea Aqui já abriu Ou seja A princípio Se a Ikea abriu É porque as coisas Estão melhorando realmente Então pra nós É em bom momento Porque a Ikea É um dos melhores lugares Pra comprar coisas De boa qualidade Pra casa E baratas A gente precisa de prato O Gabi quer prato cinza Então a gente precisa De prato Olha o barulho O caminhão passando A gente precisa de panela O princípio é isso Mais urgentão Sabe Porque a gente vai esperar Ainda Pra poder Comprar mais coisas E tal Quando a gente Conseguir juntar Um pouquinho mais de dinheiro Graças a Deus O essencial a gente tem Um pouquinho mais de dinheiro Ai queira O Que É Ou Que Tu Pá Tu Tu Se inscreva no canal. Bom gente, hoje é dia 2, é duas e pouco. Eu já arrumei aí o tema geral, né, como vocês viram nas cenas anteriores. Eu quero dar um update do eletricista que ele veio aqui ontem, né, e eu falei pra vocês nesse vídeo que eu tô editando agora sobre a elétrica daqui e tal. O eletricista disse que a princípio é só uma sobrecarga, uns fiozinhos lá, daí ele ajeitou, né, essas coisas que o eletricista faz. E a princípio tá tudo certo, então agora é pra gente testar as coisas, né, viver a vida e ver se não vai cair de novo a chave. Mas eu acho que não. Aí ele disse que a máquina de lavar a princípio tem que ser mesmo sozinha, não adianta, porque, enfim, a máquina de lavar puxa muito e tal, então é bom, né. Então é pra gente ficar tranquilo que a gente pode ligar a geladeira quando chegar amanhã. A gente vai poder usar as outras coisas tranquilamente junto e que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Essa nossa panela aqui, ela tava toda, toda pretona assim. Eu não sei porquê o outro fogão da outra casa deixava as panelas tudo pretas. Era um fogão com chama mesmo, sabe, com gás. E aí tá, eu fui botando uns produtos, uns multi-usos que eu tenho, uns anti-engordurantes, sei lá, mais o quê. E eu tô lavando aos poucos, sabe, isso daqui, porque tem que esfregar muito. Se vocês tiverem alguma dica de produtos pra tirar esse espretume aqui, que eu tenho mais aquela panela ali que eu tenho que tirar também. Gente, adivinha o que que chegou? Nosso frigoríficos. Só que, olha ali, tá muito em cima. Então, o ácido, que a gente vai ter que diminuir mais os pés, mas acho que vai caber. Eu tenho esperança, os senhores que vieram instalar disseram que não ia caber, mas eu tenho esperança e fé que vai caber sim. Eu sou dessas, olha, ele é aqueles invertidos, então o congelador é aqui embaixo. Grande, pra gente botar nossas pílises, botar nossas coisas, que a gente é doido por pílises. Acho que aqui cabem nossas pílises, aqui parece menor. Aqui também. Ai, olha, tem até um coisinho de fazer gelo, que loucura. Tem aqui, manual, que é muito importante, que eu adoro ler manual. Eu vou tirar daqui, porque eu já vou ler. Depois eu vou tirar essas coisas. Então tem coisinha pra vinho, garrafa, sei lá. Coisinha pra guardar não sei o que. Coisinha pra guardar ovo. Botinhas. Aqui é o coisinho pra guardar coisas. Eu tô nervosa, gente. Me desculpe, né? Eu tô empolgada com a minha geladeira. Aí eu vou tirar essas coisas tudo aqui e vocês fiquem me zoiando. Bom, gente, estamos aqui no shopping. E a gente vai fazer umas comprinhas básicas no supermercado que a gente precisava. E ó, tá tudo aberto, as lojas, tudo. Só que acho que não pode ficar muita gente dentro da loja e tal. Agora a gente vai ver na Ikea se tá aberto. Eu ainda não vou poder filmar tudo pra vocês. Porque hoje a folga do Gabi, ele tá cansado, quer ir pra casa descansar. Mas assim que eu puder e voltar a trabalhar e a gente estiver saindo mais assim, normal, eu vou voltar a fazer os vídeos pra vocês de lojas. Agora é só o essencial mesmo. Quando eu tenho que ir em algum lugar, eu faço o videozinho pra vocês. Olha aí que achei aí, em plena quinta-feira à tarde. Tem muita gente. Gente, olha o que é que eu tenho aqui. Já tá instalada. Já está funcionando. Bom, agora eu vou guardar umas comidinhas que a gente comprou. As comidinhas que eu vou mostrar pra vocês, elas deram um total de 12 volumes, então são 12 coisas. Deu 11 com 32. Então vamos ver aqui juntos. Pão de forma, 89 cêntimos. Esse aqui. Um adoçante, 1,29. Vamos ver se eu paro com esse açúcar. Difícil. Sal de mesa, 19 cêntimos. Caldo de galinha, 24 cubos, 99 cêntimos. Beijão, 85 cêntimos. Esparguete, 1 quilo de espaguete, 89. Não, 79. Arroz, agulha, 99. 1 quilo. E, ah, falta a manteiga, 1,79. Creme vegetal para barreres. E é isso, deu um total de 11,32 todas essas coisas. Ah, não, mas é que a gente comprou mais quantidades, né? Vou mostrar pra vocês, peraí. A gente comprou, tipo, 4 feijões, 2 arrozes. Então, por isso que deu esse preço. A gente comprou isso aqui também na Leroy, que foi 1,49, pra eu arrumar os talheres. Compramos essas panelinhas aqui, que foi, acho que é 99, alguma coisa assim. Aí, agora eu vou organizar tudinho. A gente já separei as roupinhas por cores. E aí, agora, deixa eu ligar aqui a máquina. Fechar aqui. Vou escolher rápido 30. Vou botar os puros. Jesus, peraí, ah. Vou escolher água fria. Eu nem sei se tem a opção de não ser fria dentro daquele cano ali, mas tudo bem. Não me processem, mas vocês vão aparecer no vlog. Eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer até aparecer, eu vou processar. Para mais de 400 mil visualizações, só que não. Ele foi no banheiro, na verdade, né? É isso, entendi. Foi, foi. Vou dar uma cagadinha de poça. Mas foi o cocô dele, não me acha que é o cocô da pipoca. O que é engraçado é que agora eu estou com um dentor em cima na esquerda ou aqui embaixo na direita. Eu estava os dois motivos. Aqui, eu quero dar uma cagadinha. Aêê! Boa, galera. Aêê! Boa! Ah, meu Deus! Aêê, Layá! Aêê, Boa! Boa, foco dois, foco dois, ó. Ah, isso é filmado ou é uma foto, tipo... Não, é um vlog. Vocês vão aparecer no meu vlog, que eu vou postar segunda-feira. Então, não falem nada que dê problema. Só um oizinho, só um oizinho. Para as pessoas saberem que eu tenho amigos, senão as pessoas acham que eu não tenho amigos. Estou sempre sozinha. Oi, amiga! Oi, amiga! A gente finge aqui para ti, Carol. Obrigada, obrigada. Depois eu pago. Tchau.